Vamos começar aqui, são 30 minutos caminhando até a primeira cachoeira, aí depois começa 4 metros até 12 metros e a gente pode pular, obrigatório o uso do capacete, do coletinho. Uma bela caminhadinha, basicamente uns 25 minutos caminhando e olha a rota aqui, tem que vir com cuidado, é bom usar tênis porque é chatinho o caminho viu, vamos chegar na primeira cachoeira. Olha esse lugar, sensacional! Vamos lá! 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 Música Olha o bambu aqui, olha o tamanho do bambu Bambu gordo Eu tava dizendo aqui, a sorte nossa A gente tá sozinho aqui Somos o segundo grupo do dia Viemos bem de manhã Num tour privado, se você fechar o tour Com as agências Fica Bem crowd, só que o bom é que a gente pagou mais barato O tour normal É R$1.500 e a gente no privado Pagou R$1.300 cada um Música Agora eu vou mostrar essa outra parte da cachoeira pra vocês Aqui o que acontece A água não vem lá de cima A água sai de baixo Então eles chamam de Miracle Water Como se fosse uma miragem, olha a cor dessa água A água sai de baixo A água sai de baixo Azulzinho A água vem de baixo da terra Pelo que eles dizem Gente, eu tô aqui Eu tô muito feliz Eu vou te dizer uma coisa O que você acha dessa viagem O que você acha dessa viagem? O que você acha dessa aqui? Em inglês? O que você acha? Fala em português Ok, é bom demais na conta E você? Em inglês? Em inglês, sim Ah não, você pode falar em português É provavelmente o melhor caminhar que eu já fiz no mundo É incrível e é muito barato É muito barato Aqui é realmente muito barato Muita coisa pra fazer Cachoeira Pulos Tem atividade Tobogã E agora a gente ainda vai pular de uma corda E olha essa água Olhem essa cachoeira Esse aqui é o último pulo que a gente vai dar Tô bem aqui, mas o pulo vai ser o último vai ser o maior Quantos metros aqui? 40 metros 40 metros 40 metros Ok Vamos lá